É hora de Menina dos Olhos, aqui no Feminíssimo, e hoje nós não estamos com o vídeo, nós estamos com ela, conosco! Com ela e com a Karine, que é fisioterapeuta, trabalha também na Menina dos Olhos, e que é especialista em dor, não é, Soninha? Na verdade, a Karine é uma caixinha de surpresa. Pois é, eu vou deixar pra ti, ela sabe fazer todos os procedimentos estéticos, ela sabe trabalhar com lave, ela sabe trabalhar com botox, ela sabe trabalhar com tudo, e também com a fisioterapia, né, ela veio pra agregar valor ao nosso trabalho, né, às nossas parcerias, e tá fluindo, já estamos há três meses, né, e se Deus quiser... Mas é impossível não fluir com a Soninha, e agora a gente vê que a Karine também é uma pessoa super querida, não tem como não dar certo, e Soninha, fala um pouco do trabalho da Karine com ela, nos apresenta... Na verdade, ela é a melhor pessoa pra apresentar o trabalho dela, assim, a Karine, quando eu conheci ela, eu pensei em tela, porque eu tenho muito paciente de 50 a mais, com muita reclamação de dor, de fibromialgia, de vários processos, né, que são da idade... E provavelmente também decorrentes da falta de exercício físico... Então, há horas a gente sentia falta, né, disso, a gente tentou já ter outra pessoa, não fluiu, não era o que a gente queria, e aí... Agora é certamente... A Karine apareceu agora, né, e a gente tá construindo uma relação, e eu acho que é um trabalho que realmente vai dar certo, mas assim, eu acho que ela é a melhor pessoa pra falar do trabalho dela. Pois então, Karine, como é que é tratar a dor das pessoas? A dor, ela é o fator da vida. Claro. Então, assim, quem tem dor, tem uma restrição de qualidade de vida, quem tem dor, tem dificuldade até de aproveitar a vida, eu diria, assim, né, de uma maneira plena, porque se a gente pensa assim, ah, eu tenho dor, ah, eu vou ir em tal lugar, não vou ir, tô com dor, ou vou tomar um monte de remédio. A dor é o fator da vida, ela nos deixa acanhados, não é? É, sabe? Então, assim, tu deixa de conviver com as pessoas, tu deixa de ir a certos lugares, tu deixa de fazer coisas que tu gostava, de ter hobbies que tu gostava, e quando a gente trabalha, assim, a parte da fisioterapia voltada pra dor, a gente tem que entender também o que que levou, né, o paciente a esse aspecto de dor, enfim, e aonde ele quer chegar com isso, e também, às vezes, tentar mostrar pra ele que, de repente, ele não vai conseguir viver 100% sem dor, sim, mas que aquilo não vai ser mais o limitante. Sim, tu aprende a conviver com aquilo, porque não é tão grande mais, não é? Exatamente, então não é aquela coisa, assim, que te impede de tudo. Então, assim, vamos, porque tem doenças que a dor, ela é cíclica, né? Então, até a fibromialgia, enxaquecas, algumas coisas nesse sentido, elas vão limitando, mas também não são todos os dias. E tu trabalha também a dor crônica. Dor crônica. É, isso é muito interessante, porque a gente sabe, como a Karine estava dizendo, do quanto isso pode limitar a vida de uma pessoa, não é? E tu te colocar nas mãos de uma pessoa capacitada. Capacitada, né? Dispensada, isso é super importante, né? É muito importante, né? Não causar um problema. Claro. Não solucionar, né? Gurias, eu poderia ficar uma tarde inteira falando com vocês, é um assunto super interessante, mas elas já estão convidadas pra estar aqui comigo, na semana que vem, pra gente falar de pilates clínico. E se você tem problemas com alguma dor, ou tem algum conhecido seu, parente, que também sofre com dor, não precisa sofrer, né? Não precisa mais. É isso aí. Semana que vem, as meninas aqui, da Menina dos Olhos, vão estar aqui comigo, pra gente falar então sobre pilates clínico.